Música Bem vindos a essa edição do resumo semanal de notícias do Tchunguk. A verdadeira mãe, após o evento com 10 mil membros em Kanagawa, conduziu uma reunião celebratória em seu exitoso retorno à Coreia. Dias depois, brindou o almoço para os irmãos mais antigos. E com uma agenda muito apertada, conduz sem descansar a providência do Rio de Janeiro e o Tchunguk. Essa semana, temos para vocês um resumo de suas mensagens e outras notícias alentadoras que chegam das missões. A verdadeira mãe retornou à Coreia, após ofertar a deusa turnê, compartilhada com 10 mil membros, no distrito de Kanagawa. Música Na manhã seguinte, realizou uma reunião especial com a presença de líderes da Coreia, Estados Unidos e Japão. A reunião em que o mestre de cerimônias foi o secretário-geral, Jung Yong-ho, começou com a oração do líder nacional, Jung Kyung-suk, que agradeceu à verdadeira mãe pelo seu retorno seguro após sua visita bem-sucedida ao Japão. Em seguida, mostrou-se um vídeo da atividade da verdadeira mãe no país vizinho. Ela transmitiu todo o seu amor e coração e a secretária Won-ju leu o discurso em que a verdadeira mãe deu no evento principal na comunidade de Kanagawa. O diretor-geral das organizações do Japão, Sung Yong-chon, apresentou um relatório sobre o resultado e a visão desse evento, realizado ao mesmo tempo em que as eleições legislativas do Japão. Padikuri, presidente da UPEF do Japão, e o líder regional Rory Misaiti forneceram relatórios destacando sua apreciação pelo amor e mensagem da verdadeira mãe, seguidos de músicas e danças preparadas pelos líderes japoneses. Esses líderes, comprometidos com seus objetivos de restaurar a nação, assegurando uma base de 10 mil membros em cada um dos 47 distritos que são as províncias do Japão, prometeu trabalhar em unidade com a Coreia e os Estados Unidos para fortalecer as raízes do China Group. A verdadeira mãe, dedicada diariamente à providência global, criou um espaço para convidar os membros mais velhos da Coreia para uma reunião e depois para o almoço. Depois de comprometar o verdadeiro pai em Bong-hyeon-won, os pastores veteranos conseguiram perceber, através de um relatório do secretário-geral Jung-yong-ho, as mudanças vertiginosas na providência mundial, que comemoraram com um grande aplauso. Então, com o líder nacional Hyun-kyun-su, como mestre de cerimônias, eles começaram seu encontro com a mãe verdadeira. A oração do reverendo Jung-yong-su representou o sentimento de gratidão e amor de todos os membros mais velhos pelos verdeiros pais. A secretária Jung-ju leu o discurso da verdadeira mãe em Kanagawa e compartilhou com todos o coração dos verdeiros pais. O reverendo Jung-hui-kin foi encarregado do brinde e, em suas palavras, ele transmitiu a resolução de todos para realizar o chunguk, atendendo os verdeiros pais. O cardápio do almoço era só um long-tan, uma sopa de osso bovino, e a verdadeira mãe ouviu os relatórios inspiradores sobre o trabalho de reanimação espiritual que realizavam as turnês nacionais dos 14 membros mais antigos de Jung-hui-won, acrescentando fervor à reunião. A nossa mãe expressou sua alegria de se encontrar com membros mais antigos e os chamou para continuar a fazer esforços conjuntos para consumar a providência. Naima letters Naima Frau 들men 들 수록 친구가 그리워져 부모, 형제도 그립지만은 같이 마음을 나눌 수 있는 친구가 있으면은 더욱 더 좋다 통일교 Prebo교 통일교ême 역사 한마디로 순한의�림 역사는 틀림없어 기독교 2000년 역사는 다시 오십만한 que foi uma coisa que você teve cara? A primeira coisa é cêVER. A primeira coisa é que vocêở se destruirmos. O que foi um todo filó soitING aqui dentro. E aí 마지막엔 기독교 배경 가운데에서 독생열을 찾으셔야 돼 그것이 섭리야 여기서 내가 밝히지만은 아버님은 독생자 틀림없어 내가 독생열한 말을 성화 이후에 미국에서부터 시작을 했어 기독교 목사들을 놓고 얘기했어 맞는 말이라고 말해 그래야만 된다고 말해 부모는 남자 혼자서는 안 돼 완벽한 독생열을 만나야지 참 부모가 되는 거야 그런 점에서 여러분들은 진실을 알아야 돼 그러면 진실을 밝혀야지 독생열 참 어머니가 나타나야 돼 그래야지 참 부모로 말미암아 중생 부활이 가능해 지금 여러분들은 나이 들었어도 흥분된 삶을 살아야 돼 하루하루가 하늘 앞에 감사하고 아 내가 참 어머님과 동시대꾼에서 같이 이렇게 호흡하고 숨 쉬며 살고 있구나 이거 얼마나 감사하고 흥분된 일이야 참 부모를 중심한 태평양 문명권 시대는 신태평양 문명권 시대야 위하여 사는 참 사랑으로 인류를 하나로 품는 너와 내가 다 함께 참 부모를 모신 자리니 한 형제다 할 수 있는 내가 6천 년 만에 하늘에 찾으신 하나님의 진정한 딸이다 하고 선포하면 여러분이 박수 칠 거야 힘이 되어준다니 내가 좀 힘을 내야 되겠네 ES �endo recebido seu amor caloroso e suas palavras de encorajamento os membros antigos responderam com aplausos de gratidão e a verdadeira mãe tirou fotos comemorativas por grupo rid os participantes renovaram seu compromisso de se unirem mente e coração com os verdadeiros pais e acompanhar a verdadeira mãe que se entrega inteiramente ao estabelecimento do Tchengu Ionamun, presidente internacional da Associação das Mulheres, visitou o Brasil e a República Dominicana na América Latina e participou de eventos realizados pela associação em ambos os países para expandir a fundação externa. O décimo Festival das Nações, patrocinado pela Associação das Mulheres, foi realizado no Brasil com grande sucesso e contou com a participação de 2 mil pessoas, 16 países, que acolheram calorosamente a presidente internacional Ionamun e seu discurso sobre o papel das mulheres no fortalecimento da família e da cultura da paz. Também esteve presente o fundador do Marco da Paz, o embaixador da paz, Sr. Gaitano Luíde, três vezes indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho pela paz mundial. Nesta ocasião, o Sr. Luíde deu o Prêmio de Marco da Paz para os Verdeiros Pais, prêmio que Ionamun recebeu no lugar deles. Durante sua visita ao Brasil, a presidente Ionamun liderou uma sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo e um encontro de líderes sul-americanos da Associação das Mulheres. Em uma reunião com 800 membros de 6 países, Ionamun transmitiu o coração de amor incondicional dos verdeiros pais, um bálsamo para o espírito dos membros. Na República Dominicana, se realizou o sexto encontro internacional da Rede Global de Mulheres pela Paz. Entre os 120 participantes, estavam seis legisladoras dominicanas, a vice-ministra das Mulheres e representantes das ONGs, Aqui em seu discurso, Ionamun pediu que, como líderes, restaurem os valores de uma família verdadeira e transmitam esperança às gerações futuras. A Rede Global de Mulheres para a Paz tem transmitido educação em amor puro e abstinência para jovens estudantes. Durante esta reunião, uma campanha de assinaturas foi planejada para que 350 mil alunos se comprometam com o amor puro. Em Taiwan, os Messias Tribais celebram uma bênção envolvendo casais de deputados e vereadores. Lin Zizong e sua esposa estabeleceram a organização Família Ideal como base para suas atividades, que atraíram o interesse e o apoio do líder provincial. E juntos, trabalharam para que essa bênção restaure parte da classe dominante. Essa celebração foi seguida, em particular, de atividades do voluntariado, realizadas por cidadãos e estudantes. E foi coberta pela mídia visual e gráfica, espalhando a visão e os valores da bênção. Na República Democrática do Congo, como resultado de uma campanha em igrejas protestantes, foi celebrada uma bênção para casais de pastores. Antes da bênção, esses casais que renasceram com as novas palavras e aceitaram os verdadeiros pais, participaram de um seminário de sete dias para estudar o princípio divino, valores de uma família verdadeira e amor puro. Por outro lado, o cadete da UPA, que começou a campanha de restauração de igrejas e orientou os casais para a bênção, os conscientizou do messianismo tribal e, em seu discurso, transmitiu o amor e as bênçãos dos verdadeiros pais. A bênção foi oficiada pelo líder nacional Kadima Mundandi e sua esposa, a quem os casais do clero agradeceram a bênção e os primeiros passos de uma nova vida. Na Alemanha, um seminário do messianismo tribal foi organizado para convidar aqueles que têm os melhores resultados em testemunho para compartilhar suas experiências. Houve testemunhos daqueles que já cumpriram sua missão tribal na Europa, conferências sobre como organizar as tribos, métodos de testemunho de clérigos cristãos e foi especialmente convidado na Oco Iraque, que, em Los Angeles, dos Estados Unidos, testemunhou para 100 estudantes universitários com um método personalizado e, assim, produzindo a reativação do CARP. Este seminário sobre messianismo tribal, que também tinha um currículo variado, foi importante para o desenvolvimento dessa atividade no continente europeu. No Congresso da República do Peru, foi lançado o capítulo nacional da Associação de Parlamentares. O ato, transmitido a todo o país pelo canal do Parlamento, tendo lotado 250 lugares com a presença de legisladores, ex-presidentes do Congresso e outros líderes relevantes da vida política nacional. No fórum do pré-lançamento, os participantes conseguiram compreender profundamente a visão da paz e o trabalho dos vendeiros pais. E contribuíram com suas assinaturas para a declaração inaugural. A Federação Coreana de Famílias inaugurou a Conferência do Instituto de Políticas para a Felicidade da Cidadania, uma estratégia para aumentar o crescimento das missões. O líder nacional, Hyun Kim-soo, incentivou as igrejas locais a concretizar uma vida celestial através da implementação de políticas para transmitir a vida e o legado dos vendeiros pais. Há 180 pessoas que se dedicarão a este ministério e comprometeram inaugurar uma nova era para famílias e cidadãos abençoados através do estudo e implementação dessas políticas. O Japão, país tipo mãe da Providência, foi lançado no Top Gun College com uma condição de 40 dias de testemunho, destinada a estudantes universitários, como parte da estratégia de afiliar 10 mil membros em 47 distritos. A cerimônia de lançamento, transmitida pela internet para todo o Japão, transbordou com o fervor do amor filial e compartilhou a experiência e o amor da vendeira mãe pelo Top Gun, inspirando os jovens a se colocarem na vanguarda da restauração nacional. Um seminário sobre amor puro foi organizado pelos membros mais velhos da segunda geração na Finlândia. Os jovens passaram horas muito produtivas aprendendo e sentindo o valor da pureza através de conversas, peças de teatro e outros programas que os tornaram conscientes da vida interna e externa de uma família abençoada. Encorajados pelo rali que comemorou o sucesso em Kanagawa na filiação de 10 mil membros, a terceira condição de 120 dias foi lançada. No ato, transmitido pela internet a todo o país, o diretor Song Yong-chon chamou para observar a Providência com os mesmos olhos e coração que os verdes dos pais. Enquanto o reverendo Tokuno motivou todos os membros do país tipo mãe a viver pelo bem da Ásia e o mundo. Membros abençoados e famílias de todo o país iniciam um curso de 120 dias para fazer a melhor oferta possível de amor filial e trazer os melhores frutos para o próximo aniversário dos Verdeiros Pais. A obra espiritual de Champion Hill John desperta fervor na África, depois de ter atravessado o continente asiático. Na sua primeira parada, mil membros de oito países africanos se encontraram na costa do Marfim, enquanto em Benin foram reunidos 500 membros de 11 países, incluindo Camarões e Gabão. Juntamente com as sessões de Tianyang e a bênção dos antepassados, no meio do trabalho e da graça de Deus, o diretor Li Gui Sun deu uma conferência especial e ouviu uma explicação do projeto Rio de On-chon-won, conferência sobre missionismo tribal e momentos de muitas bênçãos para alinhar mentes e corpos com a Providência dos Verdeiros Pais. O reverendo Yong-hee Kim comemorou seus 90 anos com membros dos primeiros 36 casais, líderes e membros. Nesta ocasião, preparada com o amor e o interesse da verdadeira mãe, o reverendo Kim agradeceu a Deus e em suas palavras alusivas, enfatizou a importância da bênção e a missão das famílias abençoadas, compartilhando seus sentimentos de lealdade. A celebração foi compartilhada por seus filhos espirituais e famílias de seus netos, mostrando um verdadeiro exemplo de uma família abençoada, refletindo aos presentes sobre o que é viver uma vida de fé correta. A sede coreana da Federação das Famílias teve seu ato inicial para o Rally Mundial pela Unificação da Península, que será realizada no próximo dia 11 de novembro no estado de Samman, em Seul. O Rally, no meio da atual crise na Península, reunirá 80 mil cidadãos para escutar uma mensagem para a realização de uma comunidade humana centralizada nos Verdeiros Pais e amor verdadeiro, inspirando a serem lâmpadas que brilhem com paz e esperança na Coreia. O pessoal da sede nacional visitou os principais locais sagrados de Rio de Janeiro Chão One e orou para determinar de forma interna e externa o sucesso do evento. A Universidade de Prós-Graduação Sun Haque, UP, chamou para registrar os cadetes para o seu sexto período. Através de um currículo que inclui treinamento espiritual, físico e prático em educação marítima e trabalho missionário, tudo é baseado em um curso de pós-graduação em Teologia Pastoral e será a vanguarda das missões. Líderes Espirituais Líderes das ONGs Os cadetes da UPA serão os líderes do Tchungguk. Com a imposição das mãos da Verdeira Mãe, depois de um curso de três anos, 54 diplomados da Sun Haque, UP, vão com missões especiais e enviados jovens e estão deixando seu suor na providência. San 부모님의 전통ografia é a linda de 천일국 de prasünjek. San 부모님의 전통ografia é a liderazgo para todo mundo. San 부모님의 뜻을 이루는 천일국 특공대. Sa관생도 과정에 많은 지원 부탁드립니다. Tom It! Apelamos a todos vocês nesse chamado Para se inscreverem para cadetes da Academia Sunhack UP Para lhe dar a vitória dos verdadeiros pais E seu coração de amor filial No céu existem rotas aéreas de navegação E existem rotas marítimas nos oceanos Nesta era é difícil encontrar um caminho claro Agradecemos que os verdadeiros pais Sejam nossa infalível bússola na nossa vida Oramos para que todos vocês deixem um caminho de Deus Mais bonito e amplo Até aqui é o informativo dessa semana Muito obrigado por nos acompanhar E tenha uma ótima semana E aí E aí E aí